A prisão foi durante a terça-feira por policiais civis da delegacia de Francisco Beltrão. De acordo com a polícia, o suspeito de 61 anos confessou em depoimento ter matado Jair Paulino Ribeiro, de 23 anos, na tarde do último domingo, no bairro Pinheirão, em Francisco Beltrão. Ele apresentou a arma usada no crime e afirmou ter matado Jair após uma discussão entre vizinhos, envolvendo o gerro do autor e a vítima. O inquérito será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário. O preso, que não teve o nome divulgado, está à disposição da Justiça.